Oi, oi, gente! Mulher é, sempre foi e sempre será o sinônimo perfeito pra bipolaridade. É, é meio complicado de lidar com a gente, eu confesso. Mas sabe que a situação consegue piorar quando a gente tá na TPM? E aí não parece um complô divino? Tipo, tudo que tem pra acontecer, que possa te irritar, acontece. Por exemplo, você encontra um... um ex seu. E aí? Oi. Você já olha meio torto, porque afinal, ex é ex, né? O problema é se o seu ex acaba reparando um pouquinho demais o que devia em você. E digamos que você tenha dado uma engordada. E aí ele resolve se pagar de engraçadinho. Mas cê... cê tá meio diferente, né? Cê... deu uma engordada, né? Homens, tomem muito cuidado quando vocês forem falar com uma mulher na TPM. Porque a gente na TPM tem resposta pra absolutamente tudo, na ponta da língua. Eu engordei? É, pois é, engordei mesmo. Ah... e você? Você continua broxa? Ou você já resolveu aquele seu pequeno probleminha? Que, aliás, era bem pequeno mesmo, né? Mas olha, eu tô atrasada. Então foi um prazer encontrar você aqui, assim, sabe? A gente se fala depois, tá bom? Beleza, eu... eu... Eu também tenho que ir. Ah, cê também tá indo? Ai, que bom. Então aproveita e dá uma passadinha antes do inferno, seu filho do capeta, traidor, broxa, salafraia! Que eu pra você! Além do nosso ódio constante, o humor da mulher na TPM muda incrivelmente rápido. Então, uma reunião entre três amigas com todas na TPM seria mais ou menos assim. Ai, gente, não dá mais. Eu conversei com ele no telefone hoje, sabe? Vocês lembram um sábado, né? Que ele ficou de papinho, aquela vagabunda siliconada? É verdade! Eu lembro! Então, cara, eu liguei pra ele. Tá bom, Samy, mas... E aí? O que você disse pra ele? Daí eu comecei a falar assim... Ô, Samy, vai com calma aí, né, meu bem? Se você não parar de chorar pra falar, a gente não tem como te entender. Tá bom? Então... Foi... Foi mais ou menos... Foi mais ou menos assim... Meu amor, eu não sou cega! Eu vi muito bem que sábado você ficou conversando com aquela peituda no bar! Você acha que o quê que eu sou burra? Quer dizer que, além de tudo, eu tenho que colocar silicone pra você me amar! Samara, meu amor, você tá ficando louca. Louca? Louca? Louca é a sua mãe! Você não venha me chamar de louca porque eu acabo com a sua vida em sete dias! Eu tô falando sério, tá? Samara... Cala a boca! Cala a boca que eu não quero mais ouvir a sua voz! Eu... É... Foi mais ou menos assim que... Que aconteceu, mas... Vocês me entendem, né? Ai, amigo! Ai, não fica assim! Não fica assim! Cada vez que eu vejo alguém chorar, eu também sinto muita vontade de chorar! Gente! O que que é isso? Chorar por causa de homem? Meu bem, eu vou te ensinar! Funciona assim, ó... Homem, você tem que saber viver com eles, sem eles e apesar deles! E no meu momento, eu tô sem nenhum deles! Sabe? Sem nenhumzinho, cara! E tudo isso porque eu sou feia e gônica, porque eu não tenho cabelo liso! Que chaco! E... Espero que você tenha gostado do vídeo! Clique em inscrever-se aqui em cima! E em gostei aqui embaixo! Ou não clica! É... Não clica! O vídeo ficou uma bosta mesmo! Eu vou deletar esse canal! Merda!